Brasil lidera hoje o início da Aliança Global contra a Fome. Iniciativa do presidente Lula, a força-tarefa vai reunir países e instituições no combate à miséria no planeta. Mais recursos para a educação. O presidente Lula anuncia 79 milhões de reais em investimentos para a Universidade Federal de São Carlos. E ainda saiba mais sobre as mudanças feitas no PIX, que garantem mais segurança para quem usa esse meio de pagamento. Quarta-feira, 24 de julho, o Brasil em Dia começa agora. Olá, seja muito bem-vindo ao canal GOV. E lembrando que você pode nos acompanhar também ao vivo pelas redes sociais. No Rio de Janeiro, o presidente Lula participa hoje da programação de reuniões ministeriais do G20, o grupo atualmente presidido pelo Brasil e que reúne as maiores economias do mundo. O destaque é o pré-lançamento de uma aliança global contra a fome e a pobreza. E quem está lá ao vivo no Rio de Janeiro, que tem todas essas informações para a gente, é a repórter Flávia Grossi. Bom dia, Flávia. Oi, Vanessa. Bom dia para você e para todos que nos acompanham. A agenda do presidente Lula aqui no Rio de Janeiro começou às 9 horas da manhã com uma reunião com o presidente do Banco Mundial, a Jaibanga. Em seguida, ele vai se reunir com a ex-presidenta do Chile e atual vice-presidente do Clube de Madri, Michelle Bachelet. Às 11 horas, está prevista essa reunião ministerial da Força-Tarefa, que busca estabelecer uma aliança global contra a fome e contra a pobreza. O encontro irá formar os documentos que vão formar esse grupo, que tem aí a intenção de angariar recursos e também conhecimentos para a erradicação da fome e da pobreza em todo o mundo. Essa iniciativa foi proposta pela presidência brasileira do G20 e será apresentada aos ministros que representam os países desse grupo. E esses ministros vão decidir se aderem ou não à proposta. A expectativa é que a aliança global contra a fome e a pobreza seja lançada em novembro, aqui na capital fluminense, durante a cúpula do G20, que reúne 19 países, além da União Europeia e da União Africana. Na tarde, Lula tem uma audiência com o vice-ministro das Finanças dos Emirados Árabes Unidos, Mohamed Al-Hussein, e com o diretor-geral da Organização Internacional do Trabalho, Gilbert Hongbo. Toda essa agenda do presidente Lula do dia de hoje será realizada na ONG Ação da Cidadania, a maior entidade de combate à fome aqui do Brasil. Vanessa? Ok, Flávia. Obrigada pelas informações. Bom trabalho para você aí no Rio de Janeiro. E olha, as reuniões ministeriais do G20 começaram na última segunda-feira e a principal meta do governo é firmar esta aliança global contra a fome e a pobreza. A adesão dos países e instituições começa hoje e a decisão final será dada em novembro, quando acontece aí a reunião da cúpula do G20. Na reunião ministerial das maiores economias do mundo, o G20 deve aprovar decisões importantes para o planeta. O encontro dos ministros do grupo no Rio de Janeiro, liderado pelo Brasil, é mais uma etapa para consolidar entendimentos entre os países. Na abertura, o grupo de desenvolvimento debateu questões como acesso à água e saneamento. Água potável e saneamento básico são cruciais não apenas para o progresso econômico e social, mas também para a garantia dos direitos humanos, incluindo o direito à saúde e a um meio ambiente limpo, saudável e sustentável. O Brasil detém uma das maiores reservas de água potável do planeta e, ao mesmo tempo, abriga a região semiárida mais densamente polvoada do mundo, além de diversas comunidades em situação de vulnerabilidade, incluindo os povos indígenas. Esse cenário nos impõe o duplo desafio de preservar nossos recursos hídricos e de garantir uma melhor distribuição de sua utilização. A água é um recurso vital, sem o qual não há crescimento ou futuro. Fundamental para a existência humana, a água tratada ainda não é universal. Mais de 2 bilhões de pessoas no planeta não têm acesso à água. No planeta são 2 bilhões e 200 milhões de pessoas que não têm acesso à água tratada e 3 bilhões e 500 milhões que não têm acesso ao serviço de saneamento básico. No Brasil, o país com o maior manancial de água doces do planeta, ainda são 32 milhões sem água tratada e 90 milhões de brasileiros e brasileiras sem tratamento de esgoto. Realidade também brasileira. A meta é universalizar o acesso até 2033. cerca de 500 bilhões de reais devem ser usados para combater o déficit de acesso à água tratada e ao esgotamento sanitário no país. A iniciativa privada sozinha não chegará a todos os municípios e comunidades necessários. Por isso, nós do governo Lula estamos fazendo a nossa parte. Para executar ações em todas essas áreas mencionadas, temos realizado investimentos expressivos no setor. com uma carteira ativa de empreendimentos que somam 7,45 bilhões de dólares, incluindo em abastecimento de água, desgotamento, manejo de águas e resíduos, entre outras. Na reunião, três documentos foram aprovados pelos ministros, como as ações do G20 sobre fortalecimento dos serviços de água potável e saneamento, além do acesso universal. Nessa terça, um momento histórico no encontro. Pela primeira vez, o grupo discutiu metas e políticas para a redução da desigualdade racial e o combate ao racismo. Nosso país abadureceu para cumprir que não é possível ter um governo desenvolvimento sem que haja promoção da desigualdade racial e tratamento de discussões provocadas pelo racismo. O encontro do G20 termina na quarta-feira com a participação do presidente Lula no pré-lançamento da Aliança Global contra a Fome e a Pobreza, proposta do governo brasileiro, apresentada no G20 da Índia. Pois é, no Rio de Janeiro está reunido o grupo de ministros do G20, que trata aí de temas relacionados ao desenvolvimento social. E em Fortaleza, no Ceará, está reunido o grupo que trabalha sobre as condições de emprego nos países que formam aí o bloco. Nas reuniões, os ministros debatem o texto da declaração que será levada aos chefes de Estado. O ministro Luiz Marinho defendeu uma melhor organização do sistema trabalhista no Brasil. Assim como tem o sistema da saúde, o sistema da assistência, nós precisamos pensar no tema trabalho, de como a gente organizar esse processo. O orçamento da área, como dar mais tração para esse orçamento, como disputar no orçamento da República que tenha uma atenção melhor para o trabalho. Nós temos a responsabilidade de planejar esse processo, de como reconstruir, como organizar, para enxergá-la na linha de horizonte que a gente possa ver futuro mais vigoroso para todos nós, para o tema trabalho. Capacitação, qualificação. O BNDES coordena no Rio de Janeiro o evento Estados do Futuro, que acontece em paralelo à reunião ministerial do G20. Esse encontro aproveita aí a presença de autoridades mundiais para discutir o papel do Estado na promoção de um desenvolvimento sustentável e socialmente justo. A secretária executiva da Casa Civil, Miriam Belchior, e a diretora socioambiental do BNDES, Tereza Campelo, participaram dos debates. É necessário que o Estado aumente sua legitimidade para liderar a nação. Como é que eu vou liderar um processo de metas, de futuro, de missões, se eu não tiver legitimidade para fazer isso? Então, essa me parece uma questão chave para que isso possa ocorrer. Isso remete a um aumento de capacidade de interlocução com os atores estratégicos do país, com o setor privado, com os trabalhadores, com os entes subnacionais, os intelectuais, a sociedade civil. O BNDES está retomando não só as suas funções de fomento ao desenvolvimento, mas também sua função histórica de colaborar e para a reflexão dos rumos do país. Nós não aceitamos esse papel acanhado de estar atuando nas falhas do mercado. Nós nos colocamos aqui como promotores do desenvolvimento. Não vamos poder esperar preparar o Estado para enfrentar esse desafio. Vamos ter que trocar a asa com o avião voando e garantir que a gente possa iniciar imediatamente, não só se organizar para enfrentar os extremos climáticos, mitigação, adaptação, reconstrução das nossas economias, ao mesmo tempo que a gente não prepara o Estado para enfrentar esses desafios. Veja a seguir, investimentos do novo FAC. 79 milhões de reais são destinados para a Universidade Federal de São Carlos, em São Paulo. E mais, o governo anuncia mudanças nas transações por fix. O objetivo é aumentar a segurança para quem usa esse meio de pagamento. A gente traz os detalhes já já. Muito bem, estamos de volta com o Brasil em Dia e vamos falar de pesquisa e produção de conhecimento. Isso porque mais de 79 milhões de reais serão injetados aí na Universidade Federal de São Carlos, em São Paulo. Os recursos fazem parte do novo FAC, que está investindo pesado na educação superior no país. A Universidade Federal de São Carlos, ao Fiscar, é uma das mais bem avaliadas do país. O campus Lagoa do Sino, em Buri, no Vale do Ribeira, no sudoeste do estado de São Paulo, é um braço da universidade e existe desde 2014. Mais de 600 alunos já foram formados pelo campus. Murilo Piccoli é um dos estudantes da universidade. Devemos lembrar que esse lugar onde estamos hoje já pertenceu a empresários ligados ao integralismo e ao nazismo, que removeram 50 meninos negros do Rio de Janeiro para cá, na década de 30, para viverem cerca de 10 anos sob regime análogo à escravidão. E é com orgulho que eu digo que um lugar onde já foi senzala, hoje é uma universidade pública. O campus em Buri surgiu a partir de uma doação feita pelo escritor Raduana Sarr, em 2011, o autor de Lavoura Arcaica. Ele condicionou a sessão do terreno à obrigação do local acolher uma universidade, com cursos ligados ao campo e às ciências da natureza. Os cursos do campus Lagoa do Sino são de Engenharia Agronômica, Ambiental e de Alimentos, Administração e Ciências Biológicas. A partir dessas áreas de atuação, o campus ajuda no desenvolvimento social e econômico da região, com foco em agricultura familiar, desenvolvimento sustentável e segurança alimentar. Há também uma relação direta da universidade com comunidades indígenas e quilombolas locais. O conhecimento aqui produzido tem gerado transformações importantes na produção agrícola local. Projetos estratégicos são desenvolvidos com agricultores familiares locais, retroalimentando o sistema indissociável de ensino, pesquisa e extensão. O ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira, destacou os projetos desenvolvidos na universidade. Ali do lado tem uma plantação de soja. Agora está plantado trigo, porque é o inverno, mas no verão há soja. E a semente dessa soja é entregue aos assentamentos de reforma agrária dessa região e de outros estados do Brasil, inclusive do Paraná, para que os agricultores tenham acesso à semente convencional e uma semente que não seja transgênica e uma semente orgânica também. O governo federal destinou investimentos de 79 milhões de reais à Universidade Federal de São Carlos. Aqui esse campus vai ganhar uma biblioteca nova, vai ganhar auditório, vai ganhar a melhor infraestrutura, Raduano. Agradeço o recebimento aqui do plano. Hoje esse campus tem cinco cursos. Engenharia Agronômica, Ambiental, Engenharia de Alimentos, Administração e Ciências Biológicas. A nossa meta aqui são 11 cursos. Os 79 milhões de reais destinados à Universidade Federal de São Carlos serão usados para obras de infraestrutura elétrica, biblioteca, auditório e urbanização, construção de centros de pesquisas, edifícios universitários, reforma e ampliação dos dois hospitais universitários e outras construções e ampliações. Em todo o país, por meio do novo PAC, o governo federal vai investir 5 bilhões e meio de reais em universidades e institutos federais. Somente aqui no estado de São Paulo são mais de 900 milhões de reais. São projetos de consolidação e de expansão das instituições. Nesse país, todo mundo tem o direito de ter uma profissão. Todo mundo tem o direito de ter conhecimento. Todo mundo tem o direito de tirar proveito da sua inteligência para aperfeiçoar o seu conhecimento, melhorar a produção do Brasil, melhorar cientificamente as coisas que nós fazemos, melhorar do ponto de vista tecnológico, porque um país importante não é aquele que só exporta soja, milho e milhares de ferro, é aquele que exporta inteligência, aquele que exporta conhecimento. É isso. Então, vamos aproveitar para conhecer outras ações do governo federal nesta cidade de Buri, que abriga o campus Lagoa do Sino da Universidade Federal de São Carlos. Os dados estão disponíveis na plataforma Comunica.br, que mostra com transparência os investimentos do governo federal em todo o país. Então, vamos dar uma olhada ao município de Buri, que fica a 270 quilômetros da capital, tem pouco mais de 20 mil habitantes, isso de acordo com o censo do IBGE de 2022. No telão aqui a gente pode ver que os índices de ocupação crescem em todo o país, claro, e também em Buri. A cidade tem 4.400 pessoas trabalhando com carteira assinada e tem ainda 1.200 microempreendedores individuais cadastrados. Na proteção social, o governo atua por meio de vários programas, como o Bolsa Família, por exemplo, que atende 2.800 famílias. E em Buri, o valor médio desse benefício pago é de R$ 692,90. Já na cultura, o Buri também recebe um apoio. Em 2023, foram investidos mais de R$ 198 mil em apoio a projetos culturais da cidade por meio da Lei Paulo Gustavo. E outros R$ 167.900 foram transferidos ao município entre janeiro e março deste ano por meio da Lei Aldir Blanc. Você sabe que basta acessar gov.br barra comunica.br para saber mais sobre o seu município, uma cidade vizinha, qualquer outra região do país. É nessa plataforma que você fica por dentro das ações e dos programas federais em todo o Brasil. E ainda em São Paulo, a gente conversa ao vivo agora com o repórter Dimas Soldi, porque ele traz aí novidades sobre as transações feitas por PIX, esse importante mecanismo de pagamento. Bom dia para você, Dimas. Oi, Vanessa. Bom dia a você, bom dia a todos. Olha, a partir do dia 1º de novembro, os aparelhos usados para fazer o PIX, tanto o celular quanto o computador, eles deverão ser cadastrados. E se esse cadastro não for feito, o PIX, ele continua liberado, mas com limite máximo por dia de R$ 1.000,00 em transações de no máximo R$ 200,00 também. Mas essa regra, ela só vale para quem mudar de aparelho a partir do dia 1º de novembro. Quem mantiver o mesmo celular ou o mesmo computador não precisa fazer esse cadastro e tudo continua igual. Além disso, os bancos e as instituições financeiras deverão garantir mais segurança durante essas operações e também ficar mais atentos a fraudes e golpes. Uma outra novidade em relação ao PIX é o PIX automático, para aquelas contas recorrentes que a gente paga todo mês, como luz, conta de água também, academia, faculdade, essas contas que a gente costuma pagar todo mês. É possível, com autorização prévia, que o cliente coloque essas contas em débito automático na modalidade PIX, dispensando aí o cartão de crédito e também o boleto bancário, por exemplo. Mas essa modalidade de PIX automático, ela só vai valer a partir de junho do ano que vem, Vanessa. Ok, Dimas, muito obrigada pelas informações, bom trabalho para você em São Paulo. E olha, a Receita Federal libera hoje a consulta ao terceiro lote de restituição do imposto de renda. Nesse lote serão pagos R$ 8,5 bilhões a 6 milhões de contribuintes. Os depósitos serão feitos no dia 31 de julho, na conta que é informada ali na entrega da declaração ou na chave PIX indicada. Para consultar o lote, basta acessar a página da Receita Federal na internet. E o Brasil ocupa o quinto lugar entre os principais destinos para investimentos estrangeiros. Segundo dados da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, a Apex Brasil, a tendência é de crescimento. Sobre esse assunto, o programa A Voz do Brasil conversou com o presidente da Apex, Jorge Viana. Vamos ouvir. O mundo está ávido por líderes. O presidente Lula é um grande líder. Ele andou o mundo inteiro. Apex está junto, organizando encontros. Foram 10 encontros empresariais. O ano passado ele visitou 25 países. Esse ano já visitou também uma quantidade bastante grande. tem andado muito dentro do Brasil. E o Brasil voltou a ser um país, eu não digo na moda, mas o Brasil está de volta com muita força. É o grande centro das atenções por conta da pauta. Ele está presidindo o G20, líder dos BRICS. Vai ter a COP ano que vem. E não para de vir líderes aqui querendo estabelecer parcerias com o Brasil. O resultado disso é um crescimento extraordinário nas exportações, que significam mais empregos, que significam uma volta do Brasil, inclusive para a atividade da neo-industrialização com o vice-presidente Alck, que é o nosso ministro. O Brasil está de volta com muita força e com muitas possibilidades no mundo inteiro. Veja a seguir. Garantir um Estado mais inclusivo e transparente. Conheça a Estratégia Nacional de Governo Digital. A gente volta já, já. Estamos de volta e vamos falar de inclusão e transparência no Estado. Esse é o objetivo da Estratégia Nacional de Governo Digital, lançada no mês passado pelo governo federal. A meta é facilitar a vida, tanto dos cidadãos, quanto dos gestores públicos. Para entender melhor essa iniciativa, quais serviços ela oferece, a gente conversa agora com o diretor do Departamento de Identidade Digital do Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos, Hudson Mesquita. Bom dia, Hudson. Muito obrigada pela participação aqui no Brasil em Dia. Bom dia, Vanessa. Bom dia a todos que nos acompanham. Muito obrigado pelo convite. Diretor, explica para o telespectador o que é essa Estratégia Nacional de Governo Digital. Quais são os objetivos do governo, da gente conseguir estreitar todas as informações dos cidadãos? Bom, Vanessa, a Estratégia Nacional de Governo Digital, ela tem o objetivo de direcionar as estratégias de transformação digital do governo federal, dos estados, do município. Então, é como utilizar a tecnologia, é como direcionar as estratégias locais para o uso adequado de tecnologias, para a gente ampliar e simplificar o acesso aos serviços públicos. Essa estratégia, ela está prevista na Lei de Governo Digital, onde tem a previsão do governo federal editar essa estratégia em parceria com os outros entes. Ela foi construída ao longo dos últimos dez meses, junto com os estados, municípios, academia, entidades privadas, entidades da sociedade civil, enfim, para consolidar recomendações, orientações para melhor uso de tecnologia. Então, no final, saiu um instrumento com 52 recomendações organizadas em dez objetivos, que vão desde melhorar a gestão e governança de tecnologia, governo mais inclusivo, segurança da informação, uso inteligente de dados, até a construção de uma identidade única para todo brasileiro. Pois é, essa questão da identidade única, eu acho que é o mais interessante, principalmente para o cidadão que tem que ali informar toda hora os dados, ou não sabe onde buscar, não sabe onde acessar. E um dos serviços aí que deu o que falar e que faz muita diferença para o cidadão é essa conta gov.br. Essa criação, ela beneficia não só os cidadãos, mas também os gestores públicos, os prefeitos. Como que a gente pode, dá uma geral, assim, de como que a gente pode usar a gov.br? Não, excelente. O governo federal criou uma plataforma que permite para o cidadão utilizar o seu CPF e a mesma senha para acessar milhares de serviços. Então, isso é a conta gov.br. Hoje, são mais de 159 milhões de brasileiros ativos na plataforma. A gente tem mais de 4.500 serviços que são conectados nessa plataforma. Então, o acesso é simplificado, o cidadão não precisa decorar um monte de usuário, um monte de senha para acessar esses serviços. E a ferramenta que está disponível de forma gratuita para os estados e municípios. Então, uma das recomendações, talvez uma das principais mudanças com a estratégia nacional de governo digital, é incentivar que tanto o governo federal, os estados e municípios, façam o máximo de reuso de soluções que já existem. Porque quando a gente olha para a conta gov.br, é uma forma de identificar a Vanessa como única nas interações com o governo. Então, faz todo sentido a gente reutilizar esse tipo de solução e não sair criando várias formas de identificar o cidadão e voltar para aquele cenário de ter um monte de usuário, um monte de senha. Na própria página da Estratégia Nacional de Governo Digital, no endereço gov.br barra ENGD, que é a abreviação, a sigla da Estratégia Nacional de Governo Digital, é possível os órgãos solicitarem a integração com essa plataforma. Excelente. Agora, um dos serviços que é pouco conhecido pelo cidadão é a assinatura eletrônica avançada. Explica para a gente, diretor, do que se trata essa ferramenta. A assinatura eletrônica avançada tem esse mesmo objetivo da conta gov.br, a gente aproveitar as soluções que já existem e disponibilizar para que todos os órgãos, de todas as esferas, de todos os poderes possam utilizar. Então, ela é uma assinatura que surge a partir de uma lei, a lei 14.063, ela define o tipo de assinatura no país e organiza essas assinaturas em simples, avançado e qualificado. Então, a assinatura avançada do Gov.br é uma maneira do cidadão poder assinar documentos, comprovar a validade de documentos perante a administração pública sem ter que reconhecer firma, sem ter que entregar o documento presencialmente num balcão de atendimento, por exemplo, do órgão público. Então, é mais uma forma da gente eliminar etapas presenciais na interação com o cidadão para que ele possa consumir qualquer serviço do conforto da sua casa. Então, é importante destacar que essa assinatura tem valor jurídico, ela tem valor legal. Não é simplesmente uma solução tecnológica, mas isso tem valor legal. E o cidadão pode utilizar ela tanto pelo aplicativo Gov.br, no menu principal do aplicativo vai ter o menu de assinatura de documentos, quanto pelo portal web do Gov.br também, ao acessar o portal com a conta Gov.br, ele vai ter acesso também ao serviço de assinatura eletrônica avançada. Então, essas duas plataformas, esses dois sistemas, eles são conectados. A gente faz a assinatura eletrônica utilizando a conta Gov.br. Por falar em não ter que ir presencialmente, com certeza, os beneficiários do INSS gostaram muito dessa prova de vida Gov.br. Isso aí beneficia principalmente as pessoas que têm dificuldade de locomoção, pessoas muito idosas, né? Explica pra gente um pouco mais sobre essa ferramenta, diretor. A prova de vida, ela é um dos serviços que, historicamente, o cidadão precisa comparecer presencialmente a algum balcão de atendimento para garantir o recebimento de algum benefício. Isso vale para o INSS, vale para servidores públicos federais, estaduais, municipais, enfim. Tem vários benefícios em que é necessária essa comprovação de que você sabe, de fato, para continuar recebendo. Então, a partir do Gov.br, como ele tem um processo de validação biométrica para interagir com a sua conta, recuperar a senha, ter uma conta mais segura, a gente oferta para o cidadão a possibilidade de ele fazer uma validação biométrica. Na prática, a gente está provando que ele está vivo. É uma forma segura de garantir que aquela pessoa está viva. Então, ao interagir com a plataforma Gov.br, é possível reutilizar esse serviço, essa funcionalidade, também para provar que você está vivo perante algum órgão público para recebimento de benefícios. Então, tem duas formas de o cidadão interagir com esse serviço. O órgão gestor da prova de vida, do benefício que precisa realizar a prova de vida, pode pedir para o cidadão ir até o app Gov.br e realizar uma validação biométrica, ou pode simplesmente aproveitar alguma validação biométrica que ele fez recentemente para qualquer interação com o governo. E assim, a gente evita que as pessoas tenham que ir até o balcão de atendimento presencial para, de fato, provar que ainda está vivo. Excelente, é isso, o uso da tecnologia para facilitar, para ajudar todos nós. Eu queria que o senhor repetisse de novo o portal, é gov.br barra ENGD, é isso? É ENGD, a sigla da Estratégia Nacional de Governo Digital. Lá vai ter todas as recomendações da estratégia. Um dos objetivos é esse de criar uma identidade única, e dentro desse objetivo vai ter todo o passo a passo de como integrar com todas essas ferramentas, prova de vida, assinatura eletrônica, conta da UBR. É isso. Agradeço imensamente os esclarecimentos. Eu entrevistei o Hudson Mesquite, ele que é diretor do Departamento de Identidade Digital do MGI. Parabéns pelo trabalho, obrigado pela oportunidade. Eu espero o senhor aqui uma próxima vez. Vanessa, obrigado mais uma vez pelo espaço, pela oportunidade. Fico à disposição para a gente poder conversar um pouco mais sobre transformação digital, governo digital. Muito obrigado. Excelente, muito bom dia para o senhor. É isso, vamos continuar então com o Brasil em Dia. A esplanada dos Ministérios em Brasília vai receber novos equipamentos de monitoramento. A parceria foi assinada entre a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial e o governo do Distrito Federal. A ABDI é vinculada ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços e tem por missão estimular a transformação digital no governo federal. Por meio de um convênio com a Secretaria de Segurança Pública do DF, a agência vai instalar 18 câmeras de alta tecnologia ao longo da esplanada dos ministérios, centro de Brasília. O acordo prevê a doação de um sistema completo de vídeo monitoramento com oito monitores, que passa agora a ser usado pelo Centro de Comando e Operações do Distrito Federal. Todas as regiões administrativas do DF vão ser contempladas com câmeras e aquela região central, ali na esplanada dos ministérios, é uma região que merece a nossa atenção, merece uma atenção especial, porque é uma zona muito importante, onde acontecem grandes manifestações e temos todas as razões para garantir a segurança dos ministérios, do Congresso Nacional, da Praça dos Três Poderes. Então a identificação de pessoas que por ali circulam, ou a possibilidade de identificação dessas pessoas, para nós é essencial. Os equipamentos que já foram testados pela ABIN, Agência Brasileira de Inteligência, vão reforçar o esquema de segurança urbana da capital federal, que funciona de forma integrada. Segurança pública é uma atividade cotidiana, de todo dia, combater as organizações criminosas que ameaçam a vida, destroem a economia, afrontam o Estado Democrático e Direito, é uma ação cotidiana. Então a gente chegou na BDI, a gente encontrou essas câmeras no programa de Smart City, de cidades inteligentes, e a gente por isso decidiu doar aqui para a SSP, fazer esse acordo de cooperação técnica para fortalecer ainda mais a segurança aqui no Distrito Federal. O Brasil registra avanços no cumprimento dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável firmados pelos países junto à Organização das Nações Unidas, a ONU. É o que mostra o Relatório Nacional Voluntário. Além de trazer as informações sobre o que o governo federal está fazendo, o Relatório Nacional Voluntário aponta os próximos passos para que o país alcance os objetivos de desenvolvimento sustentável da Agenda 2030. A volta do presidente Lula para o seu terceiro mandato reafirma o compromisso do governo brasileiro com a Agenda 2030, com o mundo mais justo e sustentável. Entre as políticas públicas que vão ajudar a atingir os objetivos de desenvolvimento sustentável, como aponta o relatório, estão a reconstrução dos canais de participação social, o programa de aceleração do crescimento, a nova política industrial, a redução de danos climáticos e das desigualdades, o acesso à cultura e à valorização do salário mínimo. E para continuar avançando nessa perspectiva, o Brasil sugere, por exemplo, estabelecer políticas de desenvolvimento econômico convergentes com os ODS, fortalecer o princípio de não deixar ninguém para trás como centro das políticas públicas e renovar o compromisso com a proteção do meio ambiente. A elaboração do Relatório Nacional Voluntário foi coordenada pela Secretaria-Geral da Presidência da República. O que o presidente Lula fez no ano de seis meses, nós fizemos um encontro. E qual foi a nossa constatação? Nós estamos fazendo, claro que isso é um caminho ainda longo, nós estamos reiniciando o processo, nós já estamos fazendo todos os 18 ODS no nosso país em um ano e seis meses da volta do presidente Lula. Os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável fazem parte de um pacto global assinado por 193 países membros da ONU, com foco em superar os principais desafios de crescimento sustentável enfrentados no mundo. Recentemente, o Brasil propôs a adoção voluntária de um 18º objetivo, colocar o combate ao racismo como um dos temas da Agenda 2030. Estamos avançando na proposta da criação do ODS-18. Um objetivo que nos lembra que, enquanto houver racismo ou qualquer tipo de desigualdade em qualquer parte do mundo, a humanidade não alcançará o patamar do desenvolvimento sustentável. Esse desenvolvimento só será possível com a eliminação de todas as formas de violência contra povos indígenas e afrodescendentes, nas esferas pública e privada, levando conta todas as suas interseccionalidades, em particular a juventude, às mulheres e à população LGBTQIA+. Ao final da cerimônia de apresentação do relatório, o ministro Márcio Macedo convidou a primeira-dama para ser embaixadora dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável no Brasil. Queria fazer esse pedido que a nossa querida Janja fosse embaixadora das ODS no nosso país para poder nos ajudar a tratar desse tema e a nos ajudar a construir esse novo momento da história. Nossa, é uma honra. Esse é um momento muito especial, acho que talvez um momento simbólico que une um pouco da minha carreira profissional com esse momento, esse lugar que eu estou hoje de primeira-dama, esposa de um presidente. Isso é muito importante para mim. Obrigada, do fundo do coração. Você acha que eu não quero? Quero, quero. Vamos levar as ODSs e como o ministro Márcio Macedo disse, o Brasil lidera pelo exemplo. Isso é muito importante. O governo vai investir 250 milhões de reais para a preservação e a restauração de acervos culturais, históricos e científicos no Brasil. O valor é recorde para este tipo de modalidade no país. Entre as atrações do Museu de Biologia da Universidade de Brasília, está uma réplica em tamanho real do esqueleto de um titanossauro. Logo mais à frente, no Jardim Luiz e Ribeiro, o público pode ver uma montagem que reproduz o bioma do Cerrado e encontrar pegadas de animais da região e uma demonstração de como é a vida dentro de um cupinzeiro. Além de várias exposições permanentes, o museu tem sob sua guarda mais de 16 coleções científicas e cerca de 800 mil exemplares, que incluem vertebrados, vertebrados e fósseis. Qual a ideia do Museu de Biologia? Então ele foi criado recentemente com a proposta de divulgar essas coleções científicas, de fazer-se essa ponte entre a ciência e a sociedade. É a gente conseguir comunicar para a sociedade a importância desses acervos e o que a gente faz dentro dos muros da instituição. Levar o visitante a uma viagem entre o passado e o presente, trazer a ciência para perto e despertar a curiosidade. Museus como este, em Brasília, funcionam como locais de guarda, pesquisa e exposição do patrimônio histórico-cultural do país. E para apoiar essas e outras instituições, o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação vai investir 250 milhões de reais por meio do edital Identidade Brasil. Segundo a ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, os investimentos previstos da iniciativa serão repassados por meio do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. É a primeira vez que nós estamos no Brasil que teremos esse valor de recurso para investir na preparação e preservação do nosso patrimônio científico-cultural através do Ministério da Ciência e Tecnologia, da verba do FNDCT, que por decisão política do presidente Lula foi recomposta integralmente no primeiro trimestre do ano passado. Do total disponível no edital, 125 milhões de reais serão destinados a projetos de preservação, divulgação e restauração de acervos científicos e tecnológicos. E mais 125 milhões vão financiar ações de conservação, a difusão e o restauro de acervos históricos e culturais. É impactante para o setor museal do Brasil, porque para nós essa colaboração com o Ministério da Ciência e Tecnologia trazendo esse volume de ação que vai chegar em todos os estados do Brasil, em todas as regiões, especialmente também fazendo essa correção que nós estamos fazendo nas políticas da cultura, que é justamente fazer com que o fomento cultural chegue a todas as regiões do Brasil, então enxergando o brasileiro como dono de todas essas políticas. Então é isso, o Brasil em Dia fica por aqui, mas o Canal GOV segue com a programação, mostrando todas as ações do governo federal, com eventos ao vivo, dicas e serviços para você, cidadão. Uma ótima quarta-feira, até amanhã, tchau! 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 Tchau!